Vamos de milionário, esse Zé Rico Isso é só pra começar Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que me mandou avisar Eu preciso pra ti Sei que não vou existir Essa foi a Do amor Para o meu coração Eu preciso pra ti Sei que não vou existir Essa solidão Do amor Para o meu coração Vai, violão Vai tá com nós, gente Calma, vamos bater palma aí, gente Tira a mão no moço, beleza? Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Eu preciso pra ti Eu preciso pra ti Sei que não vou existir Essa solidão Eu preciso pra ti Eu preciso pra ti Eu preciso pra ti Obrigado Eu preciso pra ti